Oi pessoal, que bom ver vocês mais uma vez por aqui, muito obrigada pela visita. E hoje vamos falar que a Lene Sensitiva fez várias previsões para o ano de 2023 e também 2024. Você quer saber mais detalhes? Mas antes se inscreva no canal para sempre receber as melhores notícias, e boa hora pro vídeo. Na manhã deste domingo dia 6 de novembro, a Lene Sensitiva fez uma live, com algumas previsões para os famosos. Ela que nos últimos tempos vem sendo bem assertiva em suas colocações sobre famosos e o mundo. Começou falando sobre a separação de Jojo Toddynho e Lucas Souza e ela disse. A princípio eu falei que o casamento da Jojo com o Lucas Souza não iria pra frente. Recebi muitas mensagens e xingamentos dele, falando que eu estava desejando o mal. Mas não é isso gente. Falo o que vejo e não é um desejo meu. Não é nada disso. Não desejo o mal a ninguém. Apenas relato o que vejo. Essa separação não tem volta mesmo. Com ela, acabou, acabou. E vou falar uma coisa, em 2023, Jojo vai ter um romance. E ela vai ficar grávida. Para ela, vejo até uma possível gravidez de gêmeos. Vai ser uma fase linda para ela, afirmou a Lene. Já sobre o ex-marido da cantora, a Lene previu que ele não vai ter um 2023 muito bom não. Sobre ele, a sensitiva disse. O ano de 2023 para ele será de muita confusão. Ele precisa se cuidar em todos os aspectos, disse ela. A Lene sensitiva também aproveitou para falar sobre a separação de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães. A sensitiva garante que eles vão voltar, e vai ser logo e uma grande surpresa vai acontecer com os dois no ano que vem. Ela disse. Essa separação vai passar e eles vão retornar o casamento. E digo mais, serão papais. Está vindo uma criança na vida deles. Afirmou a sensitiva. A Lene também falou sobre o novo governo, que vai começar em janeiro de 2023. Ela que tinha previsto que o Lula ia ser eleito e fala como será este novo ano, sobre isso ela disse. Fiz a previsão de que o Lula ganharia a eleição para presidente do Brasil. Muita gente me xingou, dizendo que só porque votei nele. Gente, ninguém sabe em quem eu votei e não digo. Só disse o que previ. E também o avisei para tomar cuidado, ele recebeu o recado. 2023 será um ano positivo. O governo será muito positivo e para quem está torcendo contra, que pena. Porque você falando mal e torcendo contra, não é somente contra você. Mas torce para o geral e essa energia não é boa. O ser humano não evolui. Isso é muito triste. O governo do Lula será muito positivo. Vai ser de muita prosperidade sim. Exclamou a sensitiva. A Lene aproveitou também para dar um aviso para o ano de 2024. Em sua previsão sobre a saúde mundial e também sobre a evolução do ser humano. Ela disse. No ano de 2024 o ser humano viverá um momento terrível, pois virá um vírus muito letal, pior do que o da Covid-19. E este será um vírus produzido, infelizmente, e vai ser muito pior que o que passamos com a Covid. Infelizmente, o ser humano não consegue evoluir, terminou ela lamentando. Nossa, se tudo que ela falou se concretizar, a única coisa que me dá medo é o ano de 2024, com essa suposta nova pandemia. De resto eu acho bem razoável, e até torço para que algumas delas aconteçam, pois essas pessoas merecem ser felizes. E você? O que achou das previsões da Lene Sensitiva? Deixe seu comentário. Todos que comentar, vão ganhar um coraçãozinho. Eu sou a Francesca e você tá no canal Mais Notícias. Se inscreva no canal e ative o sininho, para não perder mais nenhuma notícia quentinha e ajudar o nosso trabalho. Agora vão aparecer mais notícias interessantes pra você se manter bem informado. Muito obrigada pela sua companhia. Já já eu volto com outra notícia pra você. Um forte abraço e um beijo no coração. Um forte abraço e um beijo no coração.